Você sente, por exemplo, que alguém, hoje em dia, você é muito poderoso, que alguém se aproxima de você ainda porque sabe como é que você tá, como é que estão os exames, ou te veem como uma mina de ouro, como eu? Não, sabe que agora eu tô... Assim, a Ana me fez fazer lagar aquele lado monstro do Big Brother. Eu tô mais bonzinho, eu tiro foto com a pessoa, eu dou abraço... É mesmo, Aninha? Posso ir lá na plateia tirar foto? Nem eu iria, que isso, gente? Eu vou lá, vou lá, com a plateia... Que isso? Isso aí vocês viralezem, hein, queridos? Que loucura, gente. O Rafa me fez ser mais maconheira. É? A diferença de como é que o casamento leva a pessoa pra outros lugares, né? Agora eu posso ver você falando frases que eu acho que eu nunca vou ver você falando? Pode. Por exemplo, você pode olhar pra essa câmera e falar... Bota 20 reais de gasolina na moral? Pode botar quarentinha? Quarentinha, pede quarentinha. Amigão, bota quarentinha pra mim. Você pode falar. Vem cá, Inês Brasil, eu te dou uma carona. Quem? Inês Brasil. Até tremeu, né? Oi, Inês, tudo bem? Quer dar um passeio comigo? Sabe que ela te degola, né, Inês Brasil? Ela chega aqui e... Pau! Ela seria uma boa amiga de Narcisa, não? E o mundo acaba em três minutos? Eu acho que é a mesma pessoa transmutada... É a mesma pessoa. Multiverso. É a mesma pessoa... É o mesmo dealer. Maravilhoso. Agora você pode falar. A única pessoa que pode substituir Tadeu é João Kleber. Eu sei, Boninho, é difícil. Pra gente tá meio complicado. A única pessoa que pode substituir o Tadeu... É o João Kleber. Chorando. E Boninho chora. E você pode falar, na minha ausência, confio muito na Tatá pra dirigir esse programa? Na minha ausência, eu confio muito na Tatá pra dirigir esse programa. Ah, que alegria. E ainda falei sem... Falou. Falou sem questão e mandou. É. E a frase, tô compreensado aqui, não precisa, essa frase pode ser minha. Agora com 17 anos você começou... Eu adoro esse monte de ficha. Gostou? Com o Padre de Washington era nada, era só um bilhetinho rica, não tinha nada. Você com 17 anos começou a trabalhar na rede Eucélcio. 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 Eucélcio, né? Quem é Célcio? Na realidade é rádio. É um Célcio. Eu comecei com Faustão na rádio. Ah, com Faustão? Na realidade eu fui com 13 anos, meu pai fez trabalho de menor, me botou numa sala e me mandou escolher desenho animado pra TV Globo e não me pagou. Você foi o primeiro iúd da TV brasileira. Aquele cara... E quais são os critérios, por exemplo, pra você definir o que é bom e o que não é? Você tá há anos na televisão, você sabe isso aqui. Super simples, o que é bom é bom, o que não é, não é. Faz sentido. Faz sentido, bolinho. E a vida que segue. E a vida que segue. Mas, por exemplo, a gente sempre faz um zigue-zague. Um zigue-zague arena. Quer fazer um minutinho de... Eu... Me desculpa. Passou. Você tem uma visão intuitiva sobre as coisas? Você consegue, por exemplo, ver outros programas em outros canais e falar, bom, ruim? Eu gosto de... Eu assisto televisão o dia inteiro. Não só a Globo? Não. Que isso, gente? Que isso, queridos? Não, não, não. Eu achei que você estava se preguindo. Não, não, não. Vai de novo. Eu assisto televisão... Assisto a Globo o dia inteiro. Pelo amor de Deus. Só que não. Ah, me empresta sua cena no Globoplay? Pô, total. Foi pra 14,90? Caríssimo. É. Pra assistir meus próprios programas? É isso. Tá maluco? A tarde é sua. Sônia Abrão. Adoro. Adora? Eu também. Adoro. Adoro, principalmente porque quando ela vai entrar no assunto ela fala, espera aí que agora eu vou vender cintas modelos 44, você tem... Ligue agora! E você tem 45% de desconto!